Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu acho que ela quer que você jogue de novo. Então? Quer tentar? Não parece uma boa ideia. Ela não vai me morder, né? Não, prometo. Posso fazer de novo? Acho que ela ia amar. Ah, fodeu! Ele começou de novo! Ah, fodeu! Ah, fodeu! Ah, fodeu! Ah, fodeu! Ah! Não, 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 não. Som de índios. E a corrente esteja calma, que ela, ainda não. Mãe, graças a Deus, ela que fez isso. Eu tentei conversar com ela, tentei fazê-la entender, mas ela, ela não parava de gritar, ela veio correndo atrás de mim, eu tentei impedir, tava só tentando afastar ela, mas, aí ela bateu na mesa. Escuta, você tava se defendendo, não fez nada de errado, vai ficar tudo bem, eu juro, por aqui. Peguei um! Yara! Abby! Você tem três segundos pra sair de perto desse cicatriz. Um. Você vai atirar mesmo, hein? Dois. Porra, eu não vou sair. Não! Mas que porra! Tira ela! Tome por que possível! Tem que sair daquele lado. Achei! Atrás da espécie! Bora! Você sabe o que apontar? Mais ou menos. Por aí. Venha! Não levanta! Só continua mostrando o caminho. Ali na frente! Vamos nessa! Se prepara! Abby! Rápido! Corre! Minha, meu Deus! O que é que? O que é isso? 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 O que é isso?